Agora vou-vos fazer uma espetada de garoupa, neste caso duas espetadinhas pequeninas, com alguns grelhados simples. Curgete, cortar fininho. Uma tirinha, abóbora, que pode estar semi-cozida ou berengida, umas fatiazinhas e antes de pormos o peixe a grelhar, vamos temperá-la. Um bocadinho de azeite, sal grosso, a cebola, o pimento. Está a ficar com uma cor espetacular e está marcado, como vocês podem ver. Picamos, colocamos deste lado. Prontinho, quentinho. Curgete, o pimento. Vocês podem ver, descola completamente. A cebola, vamos praticamente começar a abrir, em cima do grelhador. Isto é um azeite verde, leva suco, salsa e de coentros. Uma de abóbora, pimento vermelho, uma de verde. Vamos tirar a cebola, que está quase, quase no ponto. Uma folhinha de cebolinha. Vamos empratar o peixe. Uma espetada. Em cima dos legumes. Um toquezinho de sal, alecrim. E que lhe vai dar o tal toque de aroma. Está um prato diferente, diretamente do Gré Silva, para o prato. E saudável, e que faz bem a toda a família. Um toquezinho de sal, alecrim. Um toquezinho de sal, alecrim. Um toquezinho de sal, alecrim. Um toquezinho de sal, alecrim.